Olá pessoal, eu sou o Luiz Henrique Damasceno e estamos aqui pela M&M Mapas de Memorização. Hoje vamos estudar Direito Administrativo STJ, segundo bloco. Vamos estudar o informativo 619. Lembrando que o informativo 620 e 621 não detectamos julgados relevantes na temática Direito Administrativo. Vamos para o julgado importante deste informativo. Bom pessoal, informativo 619, matéria Direito Administrativo. O que o STJ decidiu? Olha só, Código de Trânsito Brasileiro, Código de Trânsito Brasileiro, Conselhos Profissionais, pessoal, Conselhos Profissionais não possuem autorização do CTB, não possuem autorização do CTB para registrar os seus veículos, para registrar os seus veículos, os seus veículos como oficiais, não possuem autorização para registrar os seus veículos como oficiais, tá? Porque lá no artigo 120 para o primeiro do CTB, pessoal, quem pode registrar veículos como oficiais é apenas a administração direta, tá certo? E os conselhos profissionais são autarquias, tá? Pertencentes à administração indireta, perfeito? Então pessoal, de maneira rápida, objetiva, o segundo bloco do STJ na temática Direito Administrativo, esse foi o julgado relevante. Se você gostou, compartilha esse vídeo, vamos juntos alcançar o seu sonho.